Bom dia pra você amigos da Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelma, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Antes de tudo, por gentileza, deixa o like aí, agora de graça, inscreva-se pra mais pessoas conhecer o trabalho da Gol TV, é muito importante pra gente. Temos aqui vídeos todos os dias, temos lives uma hora da tarde, temos também o maior pós-jogo do YouTube aqui na Gol TV, transmissões, enfim, então deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho também, é muito importante. Eu vou pedir uma coisa pra vocês, que também é muito importante, tá? Verifique se a sua inscrição está ativada. Você que já foi inscrito, muitos relatos aqui nos comentários dos vídeos de que as inscrições estão saindo do nosso canal. Então, por gentileza, verifique aí se a sua inscrição e o seu sininho, ele tá ativado. Vamos às informações de hoje? Então vamos lá, solta a vinheta. Meus amigos, é dia de decisão. É dia que não tem que ter desculpa, não tem que ter blá, blá, blá. Ah, aqui o gramado. Ah, porque o Biel. Ah, porque o EVE. Não tem desculpa. É jogo pra se classificar. É jogo pra entrar e virar a chave. É jogo pra virar a chave, tá? Eu sei que o Bahia não tá no momento adequado. Eu sei que o Bahia não tá no momento legal. Tá muito desorganizado. É o pior momento do Bahia no ano, eu posso considerar assim. Tava conversando com um amigo que torce aí pro Bahia hoje também, que ele falou o seguinte, ó, Jonas, eu tô começando a achar que aquele Bahia era o Bahia falso. Esse Bahia agora que tá jogando desse jeito, que é o Bahia verdadeiro. Aquele Bahia foi o momento. Esse Bahia agora que é o Real Bahia, que já esteve lá no Campeonato Estadual e na Copa do Nordeste, jogando esse mesmo futebol pífio. Eu espero e creio que não. Pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, pelo trabalho que tá sendo feito. Agora, precisa mudar os conceitos. Como disse o próprio Everton Ribeiro, hoje eu participei da coletiva de imprensa. Já já a gente vai trazer pra você a nossa pergunta aí para o Everton Ribeiro. Tá bom? No início do Brasileirão, a escalação do Bahia poderia ser comparada a uma receita de bolo. Pouco se alterava em relação aos atletas que entravam em campo no 11 inicial. Todo mundo já tinha o 11 inicial aí na ponta da língua. Nos últimos jogos, porém, o Rogério Senna ainda não conseguiu repetir o time titular e tenta reencontrar a estratégia ideal para voltar a vencer e acabar definitivamente com a pior fase do Tricolor nessa temporada, às vésperas da partida decisiva contra a equipe do Botafogo. Tá bom? Da derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 15ª rodada do Brasileirão, até o último revés adiante Fluminense, não foi o mesmo time. O Rogério Senna não conseguiu escalar o mesmo time, tá bom? Ele mudou pelo menos uma peça do time titular aí do Bahia. Então nunca ele conseguiu escalar. Isso é raro também, né? Lembra aquele Flamengo de 2019 que ganhou praticamente tudo? Ele foi escalado, acho que foi seis vezes na temporada inteira, junto, seis ou cinco vezes. Então isso é normal, tá bom? E o Rogério Senna, os últimos oito resultados aí do Bahia. Ó, perdeu para o Palmeiras 2x0, esse jogo que foi espetacular contra a equipe do Atlético Paranaense, não entendo porque o Bahia não consegue jogar novamente desse jeito. É 3x1 fora de casa. Aí, perdeu para o Iabá em casa, perdeu para o Corinthians, empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Internacional, empatou com o Botafogo e perdeu para a equipe do Fluminense, tá bom? E, de acordo com o próprio Rogério Senna, a queda de desempenho, o cansaço da equipe são os principais fatores que fazem mudar constantemente, né? Rogério, não é. Não é só cansaço, Rogério. Para de desculpinha, cara. Não é só cansaço. O time está jogando mal, está desorganizado, não cria nada. Está todo mundo jogando, Rogério. Está todo mundo jogando. Não é cansaço, tá? O Lúcio está cansado? E como é que ele perde aqueles dois gols? Não é cansaço. O Biel está cansado? Não, o Biel corre para cacete. Ele jogou mal. O time está jogando mal. Essa é a pura realidade. Então, não tem como a gente ficar de desculpinha. Olha o que disse o Rogério Senna mais uma vez, ó. Acho que o todo que está produzindo abaixo, temos que voltar a jogar mais. Com esse mesmo meio campo, a gente ficou uma sequência boa sem sofrer gols. Agora, nos últimos jogos, soframos gols em quase todos os jogos. Avaliou o técnico, né? Então, tem que acertar a defesa, né? Tem que acertar a defesa. Principais mudanças. No atual Bahia, o setor que sofre mais mudanças é o defensivo, Principalmente nas laterais. Eu vou dizer uma parada aqui, meus amigos. O que o Ares, o John Ares fez com o lateral esquerdo. Iago Morduti no jogo do Maracanã. Eu estava lá assistindo o jogo. Foi um absurdo. Foi um absurdo. A gente vai ver esse jogo aí contra o Botafogo. Se o Iago novamente for mal... Ele foi muito mal. Não foi pouco. Foi muito mal. Se o Iago for mal de novo, eu já começo... Sabe que eu critico muito aqui o fato de ter que ficar revisando, né? Mas, irmão, o Juba estava jogando 10 mil vezes melhor que o Iago. Eu espero que seja ambientação, questão física. Ele ficou muito tempo fora. Eu espero que seja isso. Porque se o Bahia ficou esperando seis meses para ele apresentar esse futebol piso, É melhor que eu botar o Juba improvisado. Porque o Juba improvisado, ele estava jogando muito mais. Então, assim, a gente espera, tá bom? Vamos aguardar para ver com quem ele vai entrar nesse jogo contra a equipe do Botafogo. Quem deu entrevista no CT do Bahia, no CT Evaristo de Macedo, foi Everton Ribeiro, né? E no final do jogo contra a equipe do Fluminense, Everton Ribeiro deixou muito claro que o Bahia pode mais E que, para isso, precisa rever, mudar os seus conceitos. Evidentemente que os jornalistas que participaram, assim como eu, Queriam saber o que ele quis dizer com isso. E eu fiz essa pergunta. Essa pergunta foi repassada pela assessoria de imprensa do Bahia para o Everton Ribeiro. Outros cinco ou seis jornalistas perguntaram, né, no mesmo sentido. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, que dá uma visibilidade para todo mundo. Mas a assessoria juntou todo mundo ali como se fosse uma pergunta só e levou essa pergunta para o Everton Ribeiro. Mas posso afirmar para vocês aqui que 95%, 95 não, mas 90% da pergunta foi a pergunta que nós fizemos E mandamos aí para a assessoria de imprensa do Bahia. Perguntando o seguinte, Everton Ribeiro, o que você quis dizer com isso, de mudança de conceito? E aí, treinou essa mudança? O que seria essa mudança? E ele respondeu lá no CT Evaristo de Macedo, entrevista coletiva de Everton Ribeiro. Olha só o que ele respondeu na nossa pergunta. Solta aí. Jonas Stelma, Pititinga, Nuno Krause, Douglas Santana, Michael Douglas, Rodrigo Barata e Luiz Guilherme, eles fizeram a mesma pergunta, dizendo que repercutiu sua entrevista sobre mudar conceitos e voltar a vencer na última rodada. O que é que você quis dizer com isso? Os novos conceitos são referentes a jogo? Foram trabalhados isso durante a semana? Conceitos táticos, atitude em campo, decisões erradas em lances? Essa mudança passa também pelo modelo de jogo e pela disposição tática? Ou os jogadores entendem que a proposta estabelecida por Rogério Senne continua sendo a ideal? Não, o que eu falei, eu quis dizer mais sobre nós, jogadores. Parte tática, parte de campo, isso é com o professor Rogério, ele vem passando desde o começo do ano um jeito de jogar e eu acredito que seja o que mais extrai o nosso melhor, a gente já mostrou isso. E como eu falei, o que eu quis dizer na saída do jogo foi que temos que mudar a nossa postura dentro de campo e nos jogos que a gente deixou desejar na hora de marcar, na hora de finalizar bem. Isso que vai nos fazer voltar a vencer, duelar por cada bola e fazer bem feito as coisas dentro de campo. Isso que pode mudar o nosso momento para um momento melhor, como a gente já mostrou durante esse ano. Tá vendo aí, meus amigos? É, Merton Ribeiro respondendo, ó. A gente sabe que o nosso momento não é melhor, a gente não vinha de derrotas em sequência assim durante um ano. A gente parou para conversar, reunimos só os jogadores. É isso, e ele deixou muito claro, né, que quando ele falou de conceito, ele não quis falar do que vinha jogando, o time, da questão tática e técnica, que é implementada, filosofia também implementada pelo Rogério Senne, mas é, né, mas é, mas é também. É que não adianta você conversar com os jogadores se o esquema tático não está fazendo com que os jogadores rendam o que eles sabem render. Então deve ser uma conversa conjunta, deveria ser, né, uma conversa conjunta dos jogadores entre si e depois com os capitães, as lideranças aí do elenco, com o Rogério Senne, para parar as arestas, porque não vai adiantar, não vai adiantar. Vocês podem querer muito, mas se o Rogério Senne botar na cabeça dele que o Lúcio tem que jogar no gol, o Lúcio vai jogar no gol. E aí não adianta conversa alguma. Então tem que ser uma junção de coisas. O elenco querer mais, que estão se arrastando em campo, essa é a pura realidade. E o Rogério Senne também olhar o jogo com mais profundidade, né. O Rogério Senne parece que só vê um jogo o tempo todo, até as substituições são sempre as mesmas. Tudo é pena, sabe, são sempre as mesmas, né. Enfim, vamos esperar que o Bahia jogue o melhor futebol hoje, né, contra a equipe do Botafogo. E vamos aguardar. O Botafogo é um bom time, tá, muito bem treinado, muito bem treinado. Todo mundo sabe o que tem que fazer. O Botafogo tem uma bola parada muito forte, muito forte. Então olho na bola parada da equipe do Botafogo. Beleza? Vamos falar aqui do Vitória, meus amigos, porque o Alejandro, o atacante do Vitória, teve boa passagem já pela equipe do Bragantino. Ele tem jogado e tem feito uma belíssima temporada. Ele que foi dono das assistências nos últimos dois jogos. A última no resultado positivo sobre o Cuiabá, Alejandro ainda busca ser mais consistente pelo Vitória, mas os números com a camisa rubro-negra já são os melhores da sua carreira. O atacante faz a temporada com mais jogos e participações para gols em 2024. O Alejandro tem sete assistências e nove bolas na rede esse ano. Um total de 16 participações em gols. Além disso, são 37 jogos disputados, 34 como titular. Eu lembro que eu já tinha visto o Alejandro pelo Bragantino e ele tinha me chamado muita atenção. Muita atenção mesmo, porque eu acho que ele é um atacante relativamente bom. Relativamente bom. E aí foi lá e tentou trazer o Luiz Araújo, o Luan e o Alejandro estava ali ajudando. O grande problema do Alejandro são as contusões, ele se contunde bastante. Mas ele fisicamente bem, com uma sequência boa, ele consegue ajudar muito o time do Vitória conforme ele vem ajudando, tá bom? As temporadas aí do Alejandro. Em 2018, pelo Atlético Mineiro, ele fez 12 jogos e 2 assistências. Em 2019, foi 29 jogos pelo Atlético Mineiro, 13 gols, bom, e 1 assistência. No Bragantino, ele foi para o Bragantino em 2020 e ficou até 2023. 20, 25 jogos, 5 gols e 3 assistências. 21, 30 jogos, 4 gols e 2 assistências. 22, 35 jogos, 9 gols e 3 assistências. 23, 33 jogos, 8 gols e 3 assistências. E agora no Vitória são 37 jogos. Então ele já jogou muito mais do que jogou na carreira toda em qualquer outro clube. 9 gols, né, faltando aí 9, 10, faltando 4 gols para ele igualar a marca dele de 2019 lá no Atlético Mineiro. E em assistências, ele bateu o recorde aí. A maior assistência dele era 3, né, lá no Bragantino. Agora já está com 7 assistências. Com 16 participações de gols pelo time do Vitória na temporada de 2024, tá bom? Vamos continuar no Nordeste para falar sobre a equipe do Fortaleza, porque o Fortaleza, meus amigos, simplesmente saiu da zona de rebaixamento, saiu da lanterna para ser agora parte do G4, parte do todo. E detalhe, mesmo naquele início de temporada pífio, o Fortaleza hoje é o time com menos derrotas do campeonato brasileiro. Tem noção disso? Tem noção? A campanha é muito boa. Em 20 jogos, são 11 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. O que derrubou o Fortaleza lá atrás, né, que deixou ele um pouco embaixo da tabela, foi os 6 empates. O Lyon marcou 26 gols e sofreu 19 gols. Inacreditável, o que está fazendo aí o Voivoda. Depois do Leão, o Botafogo em primeiro e o Flamengo em segundo perderam 4 jogos cada. O Atlético Mineiro está em nono, Internacional em décimo sexto, aparece com 5 resultados negativos na sequência. Então, o Fortaleza é o time que menos perdeu no campeonato brasileiro. Isso prova que um bom sistema defensivo é importante para o time que quer brigar no alto da tabela. Não adianta você ter um make-up espetacular, como é o time do Bahia, se você tem um sistema defensivo que toma gol bobo todo jogo. Todo jogo é certo, a gente tem que fazer dois, porque um já vai tomar, né. É assim a zaga do Flamengo, toma gol a todo instante e também a zaga do Bahia. Vamos falar sobre o Flamengo, já que a gente falou aí sobre o Flamengo, vamos falar aí sobre o Flamengo que tem duas situações complicadíssimas. O Cebolinha foi relacionado e o De La Cruz está fora. Olha o desfalque que o Flamengo vai ter para essa partida contra a equipe do Palmeiras. De La Cruz sequer viaja, sequer vai ser relacionado para o jogo contra a equipe do Palmeiras hoje. O Cebolinha fez um teste, fez um treino, foi aprovado, vai ser relacionado, vai para o jogo. Eu creio que ele não esteja 100%, essa é a pura realidade, porque ele vem tendo constantes contusões na coxa. E o De La Cruz, que em princípio teve uma pancada aí no joelho, não era nada ligamentar, muscular, uma pancada. Mas parece que evoluiu e as dores não param. Ele está fazendo um tratamento e já está fora do jogo contra a equipe do Palmeiras. Meus amigos, é um desfalque muito grande para o Flamengo. É um desfalque muito grande e em contrapartida o Cebolinha está de volta para reforçar a equipe do Rubro Negro Carioca. Então hoje tem dia, hoje é Copa do Brasil, vai recomeçar o segundo jogo do mata-mata da Copa do Brasil. Belíssimos jogos e você vai acompanhar a repercussão de tudo com a gente aqui na Gol TV. Por gentileza, você que está comigo aqui, deixa o like, inscreva-se, vibre aí com o seu time de coração. Deixe aqui sua mensagem para a gente, deixe aqui sua sugestão de como que você gosta dos nossos vídeos. Se você está gostando dos nossos vídeos, é muito importante entender como que você está recebendo os nossos conteúdos. E se puder, por gentileza, verifique sua inscrição, verifique aí se o seu sininho está ativado. E compartilha nos grupos de futebol para mais pessoas, mais novos torcedores e amigos chegarem junto com a gente aqui na Gol TV. Tá bom? Um bom dia para você, saudações, estamos juntos, valeu! Um bom dia para você, saudações, vamos lá.